a quem, em nome da APRH, agradeço o entusiasmo, a competência e o espírito saudável e a juvialidade com que sempre decorreram os trabalhos. Gostaria de deixar de facto muito obrigado até em nome pessoal, aos amigos Luís Vega da Cunha, Alexandre da Serra, Luís Ribeiro e Rodrigo Perça de Oliveira. Uma palavra de agradecimento especial é também devido ao generoso apoio dos quatro patrocinadores do livro. Ao Banco Português de Investimento, o BPI, que logo numa fase inicial nos permitiu sustentar a decisão de que podíamos avançar com a edição. Há Águas de Portugal, que mais uma vez apoiou uma iniciativa da APRH. Há Fundação Caolus de Gulbenkian, que além do patrocínio do livro, nos apoiou de forma inexedível na organização da sessão, nestas magníficas e, eu diria, prestigiadas instalações. E também ao Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, agradecendo ao Sr. Ministro o interesse demonstrado em participar neste projeto, tanto como autor de um artigo, como autor do prefácio, e ainda a disponibilidade manifestada em nos dar a honra da sua presença e em fazer a apresentação do livro. Finalmente, a diversidade, gostaria de dizer que a diversidade dos temas tratados, e de alguns casos, como irão ter a ocasião de ver, a diferença de pontos de vista sobre alguns assuntos que estão no livro, ilustram o caráter emergente e integrador que tem sido a imagem de marca da APRH ao longo da sua existência. O desafio que se coloca às organizações com um percurso de sucesso prolongado, como tem sido, infelizmente, no nosso caso, o caso da APRH, é o de saber encontrar o caminho da renovação, sem perder de vista as referências que lhe moldaram o caráter. É nesta perspectiva que considero que a renovação continuada das ideias e das pessoas que construíram o que é hoje a Associação, deverá prosseguir no futuro de modo cada vez mais dinâmico e proactivo. No futuro, haverá, assim que gerir, do ponto de vista de forma harmoniosa e consequente, o precioso património construído no passado, numa linha de modernidade que consiga conciliar o respeito pelos princípios e valores tradicionais, com a criatividade e o entusiasmo pela inovação e pelo aprofundamento de novos conceitos e paradigmas. Muito obrigado. Sr. Presidente da Fundação Caluço de Gulbenkian, Dr. Rui Vilar, Sr. Presidente da APRH, Engenhar José Vieira da Costa, caríssimo professor e amigo Luís Veiga da Cunha, coordenador da edição do livro que hoje aqui lançamos, demais membros da Comissão Editorial do Livro, da direção da APRH, caríssimos colegas, minhas senhoras e meus senhores. Desde já quero começar por agradecer aquilo que para mim é efetivamente uma honra, que é poder estar aqui hoje nesta sessão que assinala aos 30 anos da APRH e que, como uma das formas de assinalar esse importante aniversário, procede ao lançamento de um livro que me parece extremamente interessante. As palavras que brevemente a linha veio para vos dirigir são, e quero começar por avisar-vos disso, absolutamente despertenciosas. Não vim aqui fazer o discurso do Estado da Nação, em termos de recursos hídricos. Há outros sítios para o fazer, infelizmente tenho que o fazer com alguma frequência noutros contextos, noutros ambientes, e hoje entre colegas, entre amigos, e sendo ele um associado também da fase fundadora da APRH, sinto-me verdadeiramente entre colegas, entre amigos, e, portanto, aquilo que vos pensava dizer é feito de uma forma absolutamente informal. Bom, e como nota disso, gostava de vos lembrar um anúncio que se ouvia na rádio aqui há uns anos atrás e que eu achava particularmente divertido, em que um pai, muito embevecido, falando do seu filho, dizia 40 aninhos e já tão maduro. Pois bem, acho que isso, num certo sentido, se pode dizer da APRH. 30 aninhos e já tão madura. Tão madura, seguramente, e temos provas evidentes disso, mas ainda tão jovem, ainda tão cheia de vitalidade, ainda tão cheia de iniciativas. Bom, e neste registro informal, permitam-me que sei que estou aqui convidado como Ministro da Tutela dos Recursos Hídricos, mas, de facto, o que queria aqui fazer prevalecer, e queria-me sentir nessa condição, como um dos associados fundadores da APRH nos longínquos anos de 1978. Dei por mim hoje a pensar, ou a tentar recordar, já lá vão 30 anos, a tentar recordar o contexto e a situação e aquilo que me levou a inscrever na altura, naquele momento, na APRH. Bom, e devo-vos confessar que a conclusão a que cheguei foi muito triste. Eu inscrevi-me naquele momento porque o chefe mandou. Bom, quem era esse chefe? O coordenador do livro que hoje celebramos. Mas o chefe tinha uma maneira subtil de mandar, e, portanto, ele não me mandou a inscrever. Ele franziu o sobrenho e perguntou, então, ainda não se inscreveu? Corri a inscrever-me na APRH. Em boa hora. E agradeço-lhe. 30 anos depois, estou reconhecido. Bom, para falar a verdade, estou reconhecido relativamente, porque tenho a certeza absoluta, e digo isto com convicção, que se não me tivesse inscrito naquele momento, ter-me inscrito, quem sabe, umas semanas depois, uns dias depois, umas semanas depois, seguramente pouco tempo depois, inscrevendo-me naquela data, pertencia ainda àquele grupo, que não me recordo quantos são, de sócios considerados fundadores. E isso hoje, passados 30 anos, é qualquer coisa que me dá algum gosto, alguma honra, algum orgulho. E, portanto, nesse sentido, estou francamente agradecido. Passaram 30 anos, 30 anos de muita atividade, muitas comissões diretivas, seminários, debates, conferências, grandes congressos da água, colaboração com outros países. 30 anos, penso que têm um simbolismo muito particular, porque, habitualmente, é aquilo que se considera o tempo de afirmação de uma geração. É costumo dizer-se que um século tem, basicamente, três gerações. Enfim, há sobreposições, tudo isto é um pouco fuzzy, um pouco vago, mas, basicamente, 30 anos é o tempo de afirmação de uma geração. Isto é apenas um paralelismo, porque o simbolismo com a APRH, já sendo a APRH uma pessoa coletiva, verdadeiramente a APRH não pode corresponder a uma geração. Embora tenha uma vida própria, não corresponde propriamente a uma pessoa e, portanto, não é em si mesmo uma geração. E isto conduz-me ao primeiro mérito da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos que eu queria assinalar. A APRH tem sido, e tudo faz pensar que continuará a ser, um ponto de encontro de várias gerações. Este é o primeiro mérito que eu queria assinalar. A APRH tem sido um instrumento notável da passagem de um testemunho. Um testemunho de seriedade, um testemunho de profissionalismo, um testemunho de análise serena, profunda, de uma temática vasta, complexa, que é a dos recursos hídricos. E, portanto, neste momento julgo que devem ser enaltecidos os contributos da APRH e este é o primeiro que eu queria assinalar. Mas se a APRH, como pessoa coletiva, não tem geração ou não tem idade em si mesma, a verdade é que a APRH foi, de facto, obra de uma geração. De uma geração visionária, que, no período que ainda era bastante conturbado, estávamos em 1978, 77, 78, três anos, quatro anos depois do 25 de Abril, sentiu a necessidade de trazer este tema para a agenda da discussão, mas trazê-lo de uma forma, precisamente, profunda, serena, acolhendo diferentes pontos de vista, acolhendo diferentes disciplinas. Bom, e isso foi fruto de uma geração, e julgo que uma homenagem aos que estiveram na primeira linha, aos que, então, porventura, já tinham 40 aninhos ou mais e já eram suficientemente maduros para perceber a importância desse projeto, lançaram mãos à obra. Naturalmente, o Veia da Cunha, e é um imenso prazer vê-lo aqui, 30 anos depois, cheio de vitalidade, a encabeçar um projeto como o deste livro, e parabéns ao presidente da APRH por ter tido a excepcional ideia de convidar o Veia da Cunha para esta tarefa, ninguém o poderia fazer melhor, além de que encerra em si mesmo um simbolismo, bom, e muitos outros que, nessa altura, participaram nesse processo. Vejo, por exemplo, aqui, o engenheiro António Era Leitão, sou...